Música Justiça Federal é competente para julgar fraude em financiamento bancário para compra de moto O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça A terceira sessão do STJ reafirmou jurisprudência do Tribunal e entendeu que a apuração de fraude em financiamento é de competência da Justiça Federal uma vez que também é um crime contra o sistema financeiro do país O juiz estadual que analisou o caso em segunda instância determinou o envio do processo para a Justiça Federal maranhense sob a justificativa de que o delito se encaixa na lei que define os crimes contra o sistema financeiro nacional Mas o Ministério Público Federal discordou do argumento Mas para o relator do recurso no Superior Tribunal de Justiça, ministro Joel Ilan Paciornik Foi seguida a jurisprudência do STJ no sentido de que o crime tipificado no artigo 19 da lei 7.492 de 86 não exige para sua configuração efetivo ou potencial abalo ao sistema financeiro Por conta disso, a Corte optou por uma interpretação mais próxima da literalidade da norma no mundo Legenda por Sônia Ruberti